Oi, gente! Canal Éclairé. Aqui é o Lucas Fustinoni. Seu filho vive com a garganta inflamada, com dor, dor do ouvido, com tosse, espirro e você, às vezes, vendo massas aumentadas, sabe que pode ser, então, uma inflamação da adenoide. Todo mundo conhece a inflamação das amígdalas, da garganta, que causa bastante pus, mas, às vezes, a adenoide não é conhecida, então, das pessoas no geral. Adenoide, então, isso, porque não pode ser vista. Geralmente, o médico usa um pequeno equipamento para visualizar as adenoides. Tem pessoas que, com o passar da idade, depois que são crianças, vai passar da idade, as adenoides até solam. A principal função da adenoide, então, é produzir anticorpos para proteger o corpo de substâncias, germes, vírus, bactérias que entram pelo nariz e pela garganta. E, em alguns casos, o corpo aprende, digamos assim, a como se proteger sem elas. E, no caso, pode também ficar infeccionado, causando todos esses sintomas aí recitados. O tratamento, então, vai ser definido pelo seu médico. Em alguns casos, é necessário cirurgia, remover a adenoide. E o médico pode, então, estar optando por remover a adenoide, junto com as amidas, que, geralmente, os problemas estão juntos, tá joia? Então, se você está com qualquer desse problema, muito importante buscar o médico evitar automedicação. Antibiótico nem sempre que funciona para ouvido, para sinusite, vai funcionar para isso aí. E o seu médico vai determinar exatamente o melhor tratamento, tá joia? Lucas Fustinoni. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.